Música Vamos falar juntos? Essa é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber A incorruptível, a indestrutível Sempre viva semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Pai, dá-nos a graça De não sermos ouvintes da Tua palavra Mas praticantes dela Que possamos guardá-la no nosso coração Para não pecarmos contra o Senhor Pai, conceda ao pregador a Tua sabedoria A Tua unção, o Teu favor Que a Tua palavra nos console Nos exorte, nos edifique E possa trazer a todos nós a Tua vida Em nome de Jesus Amém Vamos assentar, queridos Quando lemos esse texto Escondi a Tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra Ti Deus nos deu a palavra, a Bíblia Não foi simplesmente só para nós estudarmos a Bíblia Deus nos deu para vivermos a Sua palavra E não pecarmos contra Ele Algumas vezes nós pecamos Achando que não estamos pecando Ao contrário Não existe um único pecado Que Deus não abomine Não existe um único pecado Que não tenha sido A causa de Jesus Cristo Ter morrido na cruz em nosso lugar Não existe um único pecado Que o sangue dEle Não seja capaz para purificar e perdoar Mas existe um pecado Que muitas vezes as pessoas Pecam e acostumam Com esse pecado É um pecado assim que muitas vezes Vem com uma roupagem até De não pecado Mas é pecado Que é o pecado da mentira E da falsidade Dia primeiro Desse mês Mês de abril É chamado O dia da mentira Eu me lembro quando eu era pequeno E Era outra época Naquela época nem televisão tinha E coisa assim Então dia primeiro de abril Era aquele dia assim Que as crianças faziam uma festa Era no grupo escolar Dizia assim Ah hoje não vai ter aula Ou O pai da professora morreu Então era aqueles Aquelas mentiras e mentiras Então dia primeiro de abril E no final Aí sempre dava uma olhada E falava assim É mentira E Era A cultura de 50 anos atrás Mas Hoje Esse pecado Continua ainda Na Bíblia Quando você vê as palavras de Jesus Nós encontramos muita palavra Amor Não é assim? Mas você sabia Que para cada palavra amor Nos que Jesus proferiu Deve existir 3, 4 ou 5 palavras Chamada Verdade Então é interessante isso Para cada palavra amor Que você encontra Dos lábios do Senhor Você vai encontrar Parece que 5 ou mais Palavras Número Verdade Por isso que algo que você Quando você diz A palavra amém Você está dizendo Verdade Amém Verdade Amém Amém Por isso que ele diz Em verdade Em verdade Vos digo Se existe algo Se existe algo que ele quer Que o nosso coração Guarde sempre É isso Ele sempre diz Em verdade Em verdade Vos digo Porque a mentira É um dos pecados Assim Que mais toca O próprio coração Do pai Porque tudo Que o diabo quer Quando você abre a Bíblia Jesus Cristo fala Em João capítulo 8 O verso de número 44 E a maneira da pessoa Ser do diabo Não é aquele que estupra Aquele que mata Aquele que faz tantas coisas Tudo isso é errado É pecado Mas Jesus Cristo diz Uma coisa tão interessante João capítulo 8 Verso 44 João capítulo 8 Verso 44 Ele diz assim Vós sois do diabo Que é vosso pai E querei satisfaz dele Os desejos Ele foi homicida Desde o princípio E jamais se firmou Na verdade Porque nele Não há verdade Quando ele profere mentira Fala do que ele é próprio Fala do que ele é próprio Porque é mentiroso E o que? Pai da mentira A única paternidade Atribuída Ao diabo É a mentira Ele não é pai Ele não é pai De nada mais Ele não tem Outro filho Outra filha Ele só é pai Da Mentira Ele é o pai Da mentira Ele é o pai Ele é o pai Da mentira Jesus olha Aquele grupo E diz Vós sois do diabo Que é vosso pai Imagina Um grupo de mentirosos E queria satisfazê-lo Os desejos Ele foi homicida Desde o princípio E jamais se firmou Na verdade Porque nele Não há verdade Quando ele profere mentira Fala do que ele é próprio Porque é mentiroso E pai da mentira Fala do que é próprio A natureza do diabo É mentira É mentira É mentira Tudo que ele dá É mentira Todo prazer que ele oferece É mentira É falsidade Quando você lê a escritura Você percebe Se você resumir Tudo, 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 tudo Todos os seus mandamentos Tudo que existe É basicamente Ou você vai viver Na mentira Ou vai viver na verdade Tudo O resto É apenas só A divisão É igual falar do seu corpo Aí você vai falar de célula Vai falar de tecido Vai falar de órgão De hormônio Mas você é você Só existem duas coisas Ou é trevas Ou é luz A mentira Eu vou caminhar com os irmãos Um pouco hoje E queria que você entendesse Levítico capítulo 19 Versículo 11 Levítico 19 O verso de número 11 Há como que se fosse Todo o texto Os dez mandamentos Tudo ele você vai sempre Encontrar Essa expressão Levítico 19 11 diz Não furtareis Nem mentireis Nem usareis De falsidade Cada um com o seu Próximo Não furtareis Nem mentireis Nem usareis De falsidade Mas quando nós saímos Desse modo de vida Saímos do Velho Testamento Entramos no Novo Testamento Há como que é uma mudança Não Continua essa mesma linha Em Colossenses capítulo 3 O versículo 9 Colossenses capítulo 3 O versículo de número 9 Diz exatamente assim Não mentais Uns aos outros Uma vez que vos despistes Do velho homem Com seus feitos Não mentais Uns aos outros Mas a pior mentira Não é tanto só essa Daqui a pouco vamos ver Aquela que falamos para alguém É aquela que nós falamos Para nós mesmos Você sabia que toda hora Que você peca Você fala uma mentira Para você Porque a Bíblia diz Que o salário do pecado Qual que é? A morte E você mente para você Mesmo quando você diz Eu posso pecar Não vai me acontecer nada Quando entramos bem No começo do livro de Gênesis Você vai ver lá Serpente falando para A mulher dizendo Você pode comer do fruto Você não vai morrer não Todo pecado Toda vez que você peca Você está mentindo Para você mesmo O salário da morte Não vai me alcançar Sabe se tem uma coisa Que Deus odeia É a filha do diabo É a filha do diabo Deus odeia a filha do diabo Qual Qual o nome da filha do diabo? Mentira Quando você lê o livro De provérbios E provérbios é aquele livro Assim para o dia a dia Porque tem gente Que não consegue entender Determinadas palavras da Bíblia Inefável Supremo Alguns Nomes assim Parece muito confuso Para alguns Mas o livro de provérbios Traz coisas assim Simples E quando você começa A ler provérbios Capítulo 6 Provérbios Capítulo 6 Verso 16 Até o 19 Diz Só vamos ler um pouco De provérbios Com os irmãos Seis coisas O Senhor aborrece A sétima Sua alma Abomina Ele vomita Olhos altivos Logo em seguida O que? Língua mentirosa Mãos que derramam Sangue inocente Coração que trama Projetos iníquos Pés que se apreste A correr Para o mal Testemunha falsa Testemunha mentirosa Que profere mentiras E o que semeia Contenda Entre Irmãos No capítulo 12 Provérbios 12 O verso 22 Provérbios 12 22 Os lábios mentirosos São abomináveis ao Senhor Mas os que agem fielmente São o seu prazer Provérbios 12 O verso 19 Diz assim O lábio verás Verás aqui é verdadeiro O lábio verás Permanece para sempre Mas a língua mentirosa Apenas o que? Um momento No capítulo 13 Olha o verso 5 Provérbios 13 5 O justo aborrece a palavra De mentira Mas o perverso Faz vergonha E se desonra No finalzinho de provérbios Provérbios capítulo 30 Provérbios capítulo 30 Versos 7 8 e 9 Ao momento que ele faz Um apelo Dizendo assim A pessoa Provérbios 30 Duas coisas te peço Não mais negue Antes que eu morra Afasta de mim A falsidade É mentira Não me dês Nem a pobreza Nem a riqueza Dá-me o pão Que me for necessário Para não suceder Questando eu far Te negue e diga Quem é o Senhor? Ou quem é o empobrecido Venha furtar E profane O nome do Senhor Ele pediu duas coisas Olha o verso 7 Duas coisas te peço Não mais negue Antes que eu morra Afasta de mim A falsidade A mentira A mentira A mentira É uma palavra A falsidade É a mentira Sendo vivida Quando vivemos A mentira Vivemos a Falsidade A mentira É algo Que você profere Mas a medida Que você vai Proferindo Você vai ficando Tão entorpecido Que a mentira Se torna um estilo De vida E aquilo passa a ser Falsidade No capítulo 17 De provérbio Só provérbio Provérbio 17 Verso 7 O mal fazejo Atenta para o lábio Inico O mentiroso Inclina os ouvidos Para a língua Maligna É tão interessante Que os iguais Sempre se aproximam Mentiroso Gosta de andar Com mentiroso Mentiroso Gosta de andar Com mentiroso Mentiroso Não gosta de andar Com verdadeiro Cuidado com seus amigos Diga-me com quem tu andas Eu te direi Quem tu és Isso não está na Bíblia não Viu? Mas Mas o princípio está Provérbios 29 Verso 12 Provérbios 29 Verso de número 12 Se o governador Se o presidente Se o prefeito Se o líder Se o governador Dá atenção A palavras mentirosas Virão a ser servos Todos os seus servos Porque é uma cadeia É uma cadeia dessa Provérbios 14 Verso 5 Provérbios 14 Verso 5 A testemunha Verdadeira Não mente Mas a falsa Se desboca É mentira Toda vez que você Encontrar alguém Que falar assim O que eu estou falando É verdade Você está na frente De um mentiroso Quem está aí? Já encontrou Gente que está Falando Que fala assim O que eu estou falando É de verdade É verdade Você está na frente De um mentiroso Por que está escrito A testemunha Verdadeira Não mente Mas a falsa Se desboca Em mentira Olha o verso 25 14 e 25 A testemunha Verdadeira Livra almas Mas o que Se desboca Em mentiras É Enganador Provérbios 17 Verso 4 O malfazejo Atenta para O labinico O mentiroso Inclina os ouvidos Para a língua Maligna Mentiroso Gosta de andar Com mentiroso Mentiroso Tem um prazer De andar Com outro Muitas vezes A pessoa fala Ele é fofoqueiro O fofoqueiro É mentiroso É tão interessante Nós somos O que comemos E tem pessoas Que o prazer Dele é esse Provérbios 26 e 28 Provérbios 26 O verso mentiroso A língua falsa Aborrece a quem Feriu E a boca Lisonjeira É causa De ruína 21 Verso 6 Trabalhar Por adquirir Tesouro Com língua falsa É vaidade E laço Mortal Capítulo 12 O verso 19 Provérbios 12 O verso 19 O lábio Verás Permanece Para sempre Mas a língua Mentirosa Apenas um Momento Verso 22 Provérbios 12 22 Os lábios Mentirosos São abomináveis Ao Senhor Mas os que agem Fielmente São o seu Prazer Provérbios 19 O verso de número 5 Provérbios 19 O verso 5 A falsa testemunha Não fica impune E o que profere mentiras Não Escapa Há um ditado Que diz assim Não está na Bíblia Que a mentira Tem pernas curtas Mas ela sempre Alcança a pessoa Um dia A verdade brota Algumas pessoas Dizem Esse pastor Algumas vezes Eu oro E parece que As minhas orações Não são respondidas As minhas Eu oro Eu oro Eu oro O que está acontecendo Comigo Parece que As minhas orações Não estão sendo respondidas Você sabia Que a oração Do mentiroso Não é respondida A única oração Do mentiroso Que é respondida É quando diz Senhor Perdoe os meus pecados Perdoe que eu sou Mentiroso Abra sua Bíblia Quero confirmar com você Isaías capítulo 59 Isaías capítulo 59 A partir do verso 1 Isaías capítulo 59 A partir do verso 1 Diz assim Quer que eu diga amém? Amém Falei a verdade Diz assim Eis que a mão do Senhor Não está encolhida Nem que o seu ouvido Não possa salvar Nem o seu ouvido Para não poder Ouvir Deus está falando Que ele está pronto Deus está falando Que ele está pronto Eis que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Nem surta o seu ouvido Para não poder Ouvir Mas observe o verso 2 Ele diz Mas as vossas iniquidades A mentira é uma iniquidade Mas as vossas iniquidades Fazem separação entre vós E o vosso Deus E os vossos pecados Muitos dizem Ah, é pecado, pastor É só do terra Irmão acha que está em pecado É só quando ele é do terra Quando ele rouba Quando ele não A mentira é pecado Quem concorda comigo Que a mentira é pecado Levante a mão Alguma vez você já confessou Dizendo o Senhor Perdoe meu pecado É mentira Aqui diz assim Mas as vossas iniquidades Fazem separação Entre vós e o vosso Deus E os vossos pecados Encobrem o seu rosto de vós Para quê? Para que não vos ouça Quantas vezes Nossas orações Não são respondidas Por causa do pecado É mentira Eu já participei De muitas reuniões De oração Gosto de orar Com os irmãos Nunca Eu vi até hoje Um irmão orar Dizendo Senhor me perdoe A mentira Que eu falei Existem essas mentiras Sociais Como é que você vai? Tudo bem Está nada bem Quantas vezes A palavra diz A mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Nem seu ouvido Surdo Para não poder ouvir Você está impedindo o quê? A mentira Mas os vossos pecados Fazem separação Entre vós E o vosso Deus Para que não vos ouça Olha o verso 3 Como é que ele diz Porque as vossas mãos Estão contaminadas De sangue E os vossos E os vossos dedos De iniquidade E os vossos lábios O quê? Falam mentira E a vossa língua Profere maldade Ninguém há que clame Pela justiça Ninguém há que compadeça Em juízo Pela verdade Ninguém que compadeça Em juízo Pela verdade Confio no que anulo E andam falando mentiras Concebem o mal E dão à luz O quê? A iniquidade O grande drama Desse pecado A mentira É que leva a pessoa A acostumar Tanto com ele Mas tanto com ele Que ele acostuma Vira um estilo de vida E quando vira um estilo de vida Pagunça tudo Por que que muitas vezes Parece que O céu não se abre Parece que a oração Não é ouvida Por quê? Existe a mentira Que nós falamos Existe a mentira Que nós vivemos Existe a mentira Olha o que nós O senhor diz Houve um instante Que Jesus olhou E disse assim Lá está o príncipe Desse mundo Falando de Satanás Ele diz assim Ele nada tem em mim Ele nada tem em mim Nada Nada tem em mim Nada Muitas vezes As pessoas imaginam Que a santidade É isso e aquilo Aquilo outro Santidade querido É você ser Santo E ser santo É não ter nada De mentira Em sua vida Você é como o senhor Quando você guarda No coração isso O diabo É o pai Da mentira Mas nós Nós acostumamos Existem pessoas Que quando vêm Para a igreja Vêm assim Muito apaixonados Por Jesus Todos nós Quando chegamos É o primeiro amor E logo Que a igreja Lá em Jerusalém Começou No capítulo 5 Capítulo 5 De Atos Nós encontramos Um episódio E tudo que está aqui Na bíblia Foi escrito Para o nosso ensino Todos os exemplos Que estão aqui São muitas vezes Exemplos positivos Para nós fazermos O que está Mostrado aqui Que eles fizeram Para nós imitarmos E os exemplos Que estão aqui também São exemplos Alguns negativos Para nós não fazermos O que eles fizeram Então no início Da igreja Lá no dia de Pentecostes Era só em Jerusalém Na primeira pregação De Pedro Três mil vidas Vieram para Jesus E as pessoas Apaixonadas por ele Amando o Senhor O prazer deles Agora é isso Meu nome está No livro da vida Vou viver com ele Servindo Tudo tão diferente E a igreja Burbulhava Burbulhava Ninguém era obrigado A nada Os irmãozinhos Olha o que está Escrito aqui Vamos ler aqui Do capítulo 4 Primeiro Capítulo 4 Pelo verso 32 Como que os irmãos Viviam? Capítulo 4 De Atos Verso 32 Da multidão Dos que creram Era um coração E a alma Ninguém considerava Exclusivamente Sua nenhuma Das coisas que possuía Tudo porém Eles era comum Com grande poder Os apóstolos Davam testemunho Da ressurreição Do Senhor Jesus E em todos eles Havia abundante graça Pois nenhum Nesse estado Havia entre eles Porquanto os que Possuíam terras Ou casas Vendendo As traziam Valores correspondentes E depositavam E depositavam Os pés Dos apóstolos Então Se distribuía Qualquer uma A medida Que alguém Tinha necessidade Verso 36 José A quem os apóstolos Deram o sobrenome De Barnabé Que quer dizer Filho de exortação Levita Natural de Chipre Como tivesse um campo Vendendo Trouxe o preço E o depositou A os pés Dos apóstolos Capítulo 5 Olha só O que estava acontecendo A igreja Fervendo Multidões chegando Alegria Os irmãos se beijavam Não tinha nenhum Que estava necessitado Um dividia as coisas Aquele amor Tão bonito No capítulo 5 Verso 1 Entretanto Certo homem Chamado Ananias Com sua mulher Safira Vendeu uma propriedade Porque os irmãos Estavam vendendo as coisas E trazendo para a igreja Muitas vezes Você tem 2, 3, 4, 5 Apartamentos Só está dando dor de cabeça Para você E aquele Aquele inquilino Que não sai O outro que faz isso E aquela confusão toda Fica livre Os irmãos falam Eu quero é Jesus Sabe E o pessoal Vendia as coisas Trazia Mas olha o que aconteceu Com esse tal de Ananias Aqui A mulher dele Chamava Safira Entretanto Certo homem Chamado Ananias Com a sua mulher Safira Vendeu uma propriedade Mas em acordo Com a sua mulher Reteve parte do preço Vendeu por 10 E estava falando Que vendeu por 7 Isso é o que eu falei Não está na Bíblia não O que é reter parte do preço E levando o restante Depositou aos pés dos apóstolos Verso 3 Então disse Pedro Ananias Por que encheu Satanás Teu coração Para que mentisses Ao Espírito Santo Reservando parte Do valor do campo Conservando Porventura Não seria teu E vendido Não estaria em teu poder Como pois Assentaste no coração E te designo Não mentisse Aos homens Mas A Deus Ninguém era obrigado A fazer nada Do que estavam Fazendo Ninguém era obrigado A vender O apartamento Dele da época E trazer Ninguém Ninguém era obrigado Mas o Ananias Vendeu Não precisou falar Para ninguém Porque nada é oculto Aos olhos de Deus Deus sabe Ele diz assim Ananias Olha o verso 3 Por que que encheu Teu coração Para que mentisses Ao Espírito Santo Reservando parte Do campo Conservando Porventura Não seria teu E vendido Não estaria em teu poder Como pois Assentaste no coração E te designo Não mentiste Aos homens Mas a Deus Olha agora O verso 5 Ouvindo essas palavras Ananias caiu E expirou Sobrevindo Grande temor A todos os ouvintes Imagine aqui Se de repente Vem cá Fica em pé aqui De repente Não Fica aqui no meio De repente Ele está em pé Com a Bíblia direitinho Cai aí Pum Morte Da pessoa Que acontecesse Isso aqui Na igreja Imagine se Deus Continuasse fazendo O que ele fez Aqui Eles iam montar Uma funerária Aqui na porta Mas não vão montar Ouvindo essas palavras O marido O marido Briga com sua mulher Quando você sair E ficar buzinando Lá de fora E ela está E ela está atrasando E ela está atrasando Para o culto Essa safira Que demorou Três horas Gente Esse não é novo Não Quase três horas Depois Entrou a mulher De Ananias Não sabendo Tinha combinado Com o marido Se alguém te perguntar Não fala o valor Os pés de Pedro Está na sua vida Esse casal Se tornou Para nós Um exemplo Que nós não apenas Não devemos Falar mentira Mas muito menos Viver Uma mentira E principalmente No que toca As coisas de Deus Deus nunca vai ser maior Se você falar O seu testemunho Do tamanho que ele é Ninguém precisa aumentar O tamanho do seu testemunho Nunca 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 Tem alguns testemunhos Que eu ouço Que a pessoa inventa Tanta E é uma situação E que perde Por isso que a palavra Se resume todinha Dizendo assim Seja a vossa palavra Sim, sim Não, não O que passar disso É o que? É do maligno Sabe Os crentes Nós temos que fazer Uma coisa só com a mentira Odiar Fale comigo Odiar Sabe o que que é odiar? É você odiar Comer cocô É antinatural Ou seja, se você tem um prato de cocô Na sua frente Da náusea Não é assim? Você diz Não faz parte do nosso histórico O salmo 119 É um salmo que fala só da beleza das escrituras E no salmo 119 O verso 163 Salmo 119 O verso de número 163 Você vê o salmo 119 Grande acima Passou a Cornela E sabe ele de cor Todinho Ele diz assim Deus falando Abomino E detesto a mentira Porém amo a tua lei Olha o salmista Dizendo abomino Eu detesto Vamos falar? Eu abomino Eu detesto a mentira Levante a sua mão Vamos falar? Eu abomino E detesto a mentira E ele diz Porém amo a tua lei Meus irmãos Nós temos chorado Por um avivamento Quantas vezes Mulheres ficam diante da TV Até homens Assistindo novelas de mentira Tudo é mentira E não tem tempo para ler a Bíblia Não lê a Bíblia Não vai na célula O prazer dela Na mentira Sabe Quando a mentira Passa a ser esse alimento É como um exemplo Nojento que eu falei Seu espírito Porque nós somos Um espírito Temos uma alma E moramos num corpo O nosso espírito Que é Deus Mas a minha alma A minha mente A minha emoção A minha vontade Há uma luta Da carne Contra o espírito A minha carne E quer que eu viva Uma mentira O meu espírito Quer que eu viva Uma vida santa Mas à medida que você Se você alimenta Sua alma Só vai crescendo Mas se você Deixa de alimentar A sua alma Vai morrer de fome Ou seja Se você não alimenta Sua mente De mentira O que vai ocupar O lugar A verdade Nós estamos aqui Nesse mundo Mas não somos daqui Não é que você É uma assombração Não, não Mas nós não somos Desse mundo Fala para o seu irmão Meu irmão Eu não sou desse mundo Eu não sou desse mundo Não sou Você está aqui Mas você não é daqui É algo totalmente diferente Olha o Salmo 5 O verso 6 Salmo 5 O versículo de número 6 Diz assim Tu destróis Os que proferem Mentira O Senhor abomina Ao sanguinário E ao Fraduleno Ah, meu casamento Foi destruído O que destrói? Tu destrói os que proferem Mentira O Senhor abomina Da asco Ao sanguinário E ao E ao Fraduleno Vire um pouquinho Salmo 40 O verso 4 Salmo 40 O verso 4 Seus amigos Aqueles que você Gosta de estar com eles É até perigoso Se você Olha o que está escrito aqui Salmo 40 Verso 4 Bem-aventurado Bem-aventurado o homem Que põe no Senhor Ele lê Porque é importante Porque é importante que ele leia Salmo 101 Versículo 7 Não há de ficar em minha casa O que usa de fraude O que profere mentiras Não permanecerá Ante os meus olhos Não há de ficar em minha casa O que usa de fraude O que profere mentiras Não permanecerá Ante os meus olhos Sabe Nós temos que viver Alguns falam assim Ó Deus Eu sou com os olhos em você Você tem que levantar as mãos E dizer Que benção Que os olhos do Senhor Permanecem sobre mim As 24 horas Se os olhos dele Estão sobre você Não existe aquilo Me dá agonia Quando as pessoas dizem Ó Deus Agora eu entro Na tua presença Não é uma questão De nós entrarmos Na presença dele É vivermos Na presença dele O Senhor diz Para Abraão Abraão Anda na minha presença E você vai ser perfeito Anda na presença dele E você não vai mentir Compreende? Anda Anda com ele Desculpa eu usar Um exemplo aqui Da minha irmã Mas só para Não constrangendo ninguém A Ângela A Ângela é sim Uma menina Que parece que É É diferente Duvido Você falar Com ela Uma piada pornográfica Duvido Duvido Ela está ao seu lado E você Tem uma palavra inconveniente Você não consegue Não consegue Assim tem que ser A nossa vida Quando nós olhamos O que está escrito aqui Ezequiel 22 O verso 28 Ezequiel 22 O verso 28 Muitas vezes Você vai Em lugares Tem um profeta E tem aqueles profetas Aqueles que são assim Explode o coração Que traz só palavras assim De bênção E de tal Mas tem Tem aqueles momentos E profetas Que trazem alento Mas existe aqui O profeta Agora o senhor O encara dizendo Os seus profetas Lhe encobrem isso Com cal Por visões falsas Predizendo mentiras E dizendo Assim diz o senhor Deus Sem que o senhor O que? Tenha falado Toda profecia Deve ser julgada Não é para você Julgar o profeta Então você vai ter Que julgar uma jumenta Muitas vezes A pessoa Julga o profeta Você tem que julgar A profecia É verdade Porque tem profeta Que Daí é profetada E você sabe disso Eu estou falando Para você ter Esse nível de entendimento Toda profecia Deve ser Julgada Se você for julgar O profeta Só Você vai julgar Até a jumenta Porque teve uma jumenta Que profetizou Contra Balaão Mas aqui Está escrito assim Eu profeta Assim diz o senhor Deus Sem que o senhor Tenha falado Esse Vai dar conta O senhor Toda profecia Tem que estar Conferida Na palavra Novo testamento Primeiro João Primeiro João Capítulo 1 A partir do versículo 5 Primeiro João Capítulo 1 Primeiro João Capítulo 1 Verso 5 Número João Capítulo 1 Versículo de número 5 Menino Corrige aí A letra por favor Número João Capítulo 1 Do 5 Até o 10 Diz assim Ora A mensagem Que da parte dele Temos ouvido E vos anunciamos É esta Que Deus é luz E não há nele Treva nenhuma Se dissermos Que mantemos Comunhão com ele E andarmos Nas trevas Mentimos E não Praticamos a verdade Se porém Andarmos na luz Como ele está na luz Mantemos comunhão Uns com os outros E o sangue De Jesus Seu filho Nos purifica De todo pecado Se dissermos Que não temos Pecado nenhum A nós mesmo Nos enganamos E a verdade Não está em nós Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda Injustice Verso 10 Se dissermos Que não temos Cometido pecado Fazemos-lo Mentiroso E a sua palavra Não está Em nós E a sua palavra Não está Em nós No capítulo 2 1 João 2 O verso 4 Aquele que diz Eu o conheço E não guardo Seus mandamentos É o que? Mentiroso E nele Não está A Verdade Desde pequeno Todos nós Carregamos Essa fonte Chamada Pecado O homem Não é pecador Porque peca Ele peca Porque ele é pecador A laranjeira Produz laranjas Não é para ser Laranjeira Ela produz laranjas Porque ela é Laranjeira Só tem uma solução Para o pecado É aquilo que Jesus Fez ali na cruz E Paulo disse Olha Eu estou crucificado Com Cristo Se você tomar Um limoeiro Por exemplo Um limoeiro O limoeiro Só produz que fruto? Limão Qual que é a diferença Do limoeiro Carregado com 10 mil limões Outro limoeiro Que está carregado Com 50 limões E outro limoeiro Que está carregado Com 3 limões Qual deles É mais limoeiro? Nenhum Todos são Limoeiros E o limoeiro Só produz o que? Limão O que que é A salvação? A palavra diz Se você tomar Um limoeiro Enxertar nele Um ramo De laranja Serra d'água Sabe que fruto Vai produzir agora? Laranja Serra d'água A salvação Não é uma mudança De religião É de vida Quando uma pessoa Recebe Jesus Jesus veio passar Passar a viver Nela Paulo dizia Não sou eu mais Quem vivo É ele que vive em mim E ele dizia Essa vida Que vivo agora Na carne Vivo na fé No filho de Deus Que me amou E se entregou A si mesmo Por mim Sabe por que Que você tem que Participar da ceia Do senhor Pelo menos Uma vez por mês Para sempre Você lembrar Que você tem A vida dele Na sua vida Por isso que você Come o pão Que é o símbolo Do seu sangue Você bebe o cálice Que é o símbolo Do sangue Do corpo do senhor O pão O cálice É o símbolo Do seu sangue Para você Sem demonstrar isso Eu tenho a vida De Deus em mim A palavra diz Cristo em vós É a esperança Da glória A nossa fé Não é aqui Na cabeça A nossa fé É a vida De Cristo Paulo dizia Não sou eu Mais quem vivo Mas é Cristo Que vive em mim E essa vida Que vivo na carne Vivo na fé No filho de Deus Que me amou E se entregou A si mesmo Por mim Quando você Lê esses textos Aqui da palavra Você tem que ter Essa compreensão Tão forte Nós estamos vivendo Um tempo Terrível De apostasia Onde você vê Igrejas Que mais parece Os cultos São assim Tão confusos Sabe assim Parece que o reino De Deus É só aqui E que o mundo Vai ser só aqui E que a sua vida É só aqui É verdade querido Nós estamos aqui Mas nós não somos daqui Por isso Quando você lê Em 2 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses Capítulo 2 Versículo 7 2 Tessalonicenses Capítulo 2 A partir do Versículo 7 2 Tessalonicenses 2 9 não Segundo Tessalonicenses 2 Tessalonicenses Capítulo 2 Do verso 7 A 12 Diz assim Com efeito O mistério Da iniquidade Opera E aguarda Somente Que seja afastado Aquele que agora O detém Então será De fato Revelado o inico A quem o Senhor Matará Com o sopro De sua boca E o destruirá Pela manifestação Da sua vinda Ora O aparecimento O inico É segundo a eficácia De Satanás Com todo o poder E sinais E prodígios Da mentira E com todo o engano De injustiça Os que perecem Porque não acolheram O amor A verdade Para serem salvos É por esse motivo Pois que Deus Lhes manda A operação Do erro Para darem crédito A mentira A fim de serem julgados Todos quantos Não deram crédito A verdade Antes pelo contrário Deleitaram-se Com a injustiça Onde as igrejas As pessoas estão indo Ah eu não tinha um caminhão Agora eu tenho uma frota De caminhão Ah eu não tinha uma casa Agora eu tenho 19 casas Querido Deus tem caminhão Para dar Deus pode dar Uma frota de caminhão Deus pode dar apartamento Mas a pessoa vive A vida toda Só ganhando coisas É difícil Ouvir o testemunho Eu era adulto Agora eu sou santo Meu casamento Era uma desgraça Agora meu casamento É assim Nós não somos medidos Pelos valores exteriores Ainda que pode ser Uma forma de medição Mas é a vida Dele na nossa vida É a vida Dele na nossa vida Quanto engano Quanto engano Quanta gente Sendo enganada Quantas pessoas Que estão vivendo Debaixo desse Espírito de engano Ao invés de viver Essa realidade É por esse motivo Que Deus lhes manda A operação do erro Para dar em crédito O que? A mentira Quando vivemos O que Deus quer Que a gente viva Dessa maneira Que está aqui Mera Timóteo Capítulo 4 Nesses tempos Estamos vivendo Mais do que nunca Precisamos ter os olhos Abertos Para não sermos enganados Mera Timóteo Capítulo 4 Verso 1 Diz assim Ora O Espírito afirma Expressamente Que nos últimos tempos Alguns apostatarão Da fé Por obedecerem Espíritos enganadores E ensinos de demônio Pela hipocrisia Dos que falam mentiras E que tem que autorizar Da própria consciência Que proíbe o casamento E exige a abstinência De alimentos Que Deus criou Para serem recebidos Com ações de graças Pelos fiéis E por quantos conhecem Plenamente a verdade Pois tudo que Deus criou É bom E recebido Com ações de graça Nada é recusável Porque pela palavra De Deus E pela oração É Santificar Não preciso falar nada A mentira Você vai ter Você vai ter muitas surpresas Quando chegar no céu Talvez a primeira delas É o fato de você ter chegado lá A segunda surpresa É você não encontrar gente Que você achava que ia encontrar É outra surpresa Você vai encontrar gente Que você achava Que nunca ia encontrar Mas do lado de fora Vai sempre ficar um grupo E quando eu li o livro de Apocalipse Apocalipse capítulo 22 Falando lá Lá daquela Lá do céu Apocalipse capítulo 22 Verso 27 Apocalipse 22 22,15 Aliás Apocalipse 22,15 Fora ficarão os cães Os feiticeiros Os impuros Os assassinos Os idólatras E todo aquele que Ama E pratica A mentira Está na sua Bíblia É isso Ou só na minha Se você voltar a página No capítulo 21 Capítulo 21 Verso 27 Apocalipse 21,27 Diz Nela Nunca Jamais Penetrará coisa alguma Abominada Nem o que pratica Abominação Mentira Mas somente Os inscritos No livro da vida Do Cordeiro O verso 8 21,8 Quanto porém Aos covardes Quanto porém Aos covardes Aos incrédulos Aos abomináveis Aos assassinos Aos feiticeiros Aos idólatras E a todos os Mentirosos A parte que lhes cabe Será no lago Que há com fogo e enxofre A saber A segunda Morte No momento Quando nós Nos voltamos Para o Senhor Vamos nos colocar em pé Nós temos que fazer algo Querer pedir Os músicos Para tomarem Os lugares Efésios Capítulo 4 O verso 25 Efésios 4 25 Nos fala Sobre uma escolha Que temos que fazer Nossa vida É marcada Pelos recomeços A cada amanhecer É um recomeço Na nossa história Cada culto Você tem que sair Não tão agradável Você tem que sair Sempre Dizendo Eu preciso mudar Isso Eu preciso Deixar Isso A palavra diz Em Efésios 5 25 Falando para a igreja Diz assim Por isso Deixando A mentira Fale cada um A verdade Com seu próximo Porque somos Membros Uns dos outros Daqui a instantes Nós vamos comer Do pão E do vinho Nós vamos Participar Da mesa Do senhor Nós somos Um corpo Põe sua bíblia No banco Dê a mão Irmão que está Ao seu lado Dê as mãos Pelos corredores Os teacos Vão receber Os elementos Da ceia A partir desse instante Mas eu quero Que você olhe Para mim Diz assim A palavra Por isso Deixando A mentira Fale cada um A verdade Com seu próximo Porque somos O que? Membros Uns dos outros Marido e mulher Vocês dois São um Por isso Vocês dois Sempre tem que Falar a verdade Um com o outro Na igreja Nós somos O corpo dele E aqui A escritura Diz por isso Deixando a verdade O que é deixar Eu caminhava Vou deixar Vou vigiar Os meus lábios Jesus Cristo No sermão Do monte No capítulo 5 De Mateus Eu vou ler Diz assim Mateus Capítulo 5 A partir do verso De número 33 Ele diz assim Também ouvisteis O que foi dito Aos antigos Não jurarás Falso Mas cumprirás Rigorosamente Com o Senhor Os teus juramentos Eu porém Vos digo De modo algum Jureis Nem pelo céu Por ser o trono De Deus Nem pela terra Por ser estrado De seus pés Nem por Jerusalém Por ser cidade Do grande rei Nem jureis Pela tua cabeça Porque não podes Tornar um cabelo Branco ou preto Seja porém A tua palavra Sim, sim Não, não O que diz Tu passar Vem Do maligno Seja porém A tua palavra Sim, sim Não, não Mas o que diz Tu passar Vem Vem Do maligno Hoje Deus nos reuniu Aqui Em torno Da mesa Nossa vida É marcada Sempre Pelos recomeços E eu sei E tenho orado Para que nesta manhã Ao você comer O pão Ao tomar Do cálice Que um caminho Novo Se abra Para você Eu não sou Hoje O que eu era Ontem Mas eu sei Que eu posso ser A partir de hoje Bem melhor Do que eu era Ontem Marido Ajude a sua esposa Esposa Ajude Seu marido Deixe Deixe ser corrigido Por ele É tão importante Quando as pessoas Nos corrigem Como eu gosto De ser corrigido Como eu gosto Como eu fico Vibrando Quando as pessoas Me corrigem Eu não sou Um intelectual Eu tropeço Tanto português Mas quando as pessoas Vêm e falam Pastor Não é assim que se fala Eu falo Que bom Que você está me ajudando Eu não erro mais Onde eu errei Ali Deus tem nos chamado Hoje a vivermos Com o nosso coração Tão simples Pastor André Vai conduzir o culto Agora Vai fazer o apelo As pessoas Para aceitarem Jesus Vai orar por nós E vamos celebrar A ceia Aleluia Levante a mão desse irmão Do teu lado Nessa manhã Deus é maravilhoso Nesse dia Vem Senhor Com a tua mão Tua misericórdia Vem Nós clamamos a ti Nessa manhã Toma os nossos lábios Senhor Nesse dia O nosso coração Quando podemos Tomar do pão Senhor Tomar do cálice Nesse dia Cremos na tua misericórdia Vem Toma-nos nessa manhã Senhor Jesus Fira a tua misericórdia Lá-nos nesse dia Existe um rio Senhor Que fluido teu Água Água se corra Água se corrigo Água se corrigo Água se corrigo Tudo vai Aleluia Aleluia Pois leva a vida Dupró Eu creio Esse rio está Nesse lugar Eu quero ver Eu quero ver Meu Deus Senhor Se assim a minha sede Eu quero fluir Eu quero fluir Aleluia Amém Amém Existe um rei, Senhor Que flui nessa manhã, nós queremos Que flui do Teu, Senhor Aleluia Águas que correm do todo Águas que curam feliz Por onde o rio Que esse rio passe sobre nós esse dia Vem a Tua mão, Senhor O Teu és Pois é a vida do nome Nesse rio estará Nesse lugar Pegue as Suas mãos o mais alto que você pode Você em Deus, diga a Ele Eu quero Lá vai Lá vai Lá vai Fonte 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 Lava o meu interior Eu quero fluir Lava o nosso coração Eu quero beber A tua fonte Fonte de águas e paz Tu és a fonte, Senhor Declare, Tu és o rio Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Deus Tu és a fonte, Senhor Declare, Tu és o rio Tu és o rio, Senhor Mas declare, vem, Tu és Tu és a fonte, Senhor Lava o nosso coração Nossos lábios, cremos Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte Tu és a fonte, Senhor Coloque a mão sobre teu coração Nesse momento Feche os seus olhos Eu te peço pra fechar os olhos Eu só pra que nada E ninguém tire a sua atenção Talvez você está lá na segunda galeria Na primeira Ou aqui embaixo E você nunca fez uma oração Entregando a tua vida pra Jesus Ou você pode ter feito essa oração um dia Mas se desviou, se afastou Nessa manhã É dia de reconciliação De vida Dia 3 de abril De 2016 Um dia que você nunca mais vai esquecer Pela misericórdia de Deus Nós vamos orar juntos Eu te convido com toda a igreja A orarmos Vamos orar dizendo Senhor Jesus Muito obrigado Por me trazer aqui Nessa manhã Eu abro meu coração E eu te peço perdão Pelos meus pecados Lava minha vida E entra agora No meu coração Eu que me desiei Arrependido eu volto E eu declaro Jesus Tu és para sempre O meu único Senhor E suficiente Salvador Eternamente O meu espírito A minha alma E o meu corpo Eu entrego a Ti Amém Ainda com a mão sobre o teu coração Eu quero perguntar Você que fez essa oração Nessa manhã Entregando a vida pra Jesus Ou sabe Voltando pra Ele Nós queremos orar por você Queremos abençoar você Nessa manhã Por isso em todo aqui Em toda a igreja Você sem constrangimento algum Que fez essa oração Pela primeira vez Ou se reconcilia com Jesus Hoje Dia 3 de abril de 2016 Você que fez essa oração Com sinceridade Levante a sua mão Queremos ver você Levante Você que orou essa oração Pela primeira vez Ou você volta Ou você volta para os caminhos do Senhor Essa vida da verdade Jesus é o caminho Jesus é a verdade E Ele é a vida E ninguém vem ao Pai Se não por Ele Por isso você que levantou a mão Igreja Aproda essas pessoas Saia do seu lugar Você que levantou a mão Ou mesmo que não a tenha levantado Mas você fale Eu quero Eu quero vir no altar Entregar Consagrar a minha vida Se você está perto de alguém Que levantou a mão Saia Venha com essa pessoa Venha lá da galeria Nós esperamos você Vamos cantar Existe um Deus Senhor Pega as suas mãos Ó Deus Diga aí Ele diga Que fluido teu Ele é poderoso Ele restaura o nosso coração Nós queremos Águas que correm Isso Venha 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 no altar Venha à frente Venha Águas que correm Lá da segunda galeria Na primeira Saia do teu lugar Venha É tempo de restauração Nessa manhã De reconciliação Aleluia Por onde o rio Ele vem, ele lava, ele restaura Aleluia Tudo vai Tudo transforma Aleluia Pois leva a vida Oh poderoso Esse rio Esse rio Nesse lugar Você crê que esse rio passa nos nossos lábios, no nosso coração? Diga Eu quero beber Do teu rio Do teu rio Venha Venha, venha 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 Nesse altar Venha, venha Sacia a minha sede Lá Venha, venha Aleluia Eu não quero fluir Em tuas águas Eu quero beber Venha Venha, venha Mais pessoas estão vindo Vem Em nome de Jesus Tu és Tu és Senhor Tu és a fonte Senhor Venha, venha Clarice Eu quero beber Eu quero beber Do teu rio Senhor Sacia a minha sede E lava É manhã de lavar De limpar Eu quero fluir Em tuas águas Eu quero beber Da tua fonte Fonte de águas finas Aleluia Tu és a fonte Você que está aqui à frente no altar Dê um passo mais pra frente aqui Mais pertinho de mim Coloque a mão sobre o teu coração Nesse momento Eu falo com você Que está em casa agora Agora Pela televisão Ou nos ouve Pela rádio Super FM 90,1 Essa é a sua rádio É a rádio aqui em Belo Horizonte Em mais de 18 cidades Ao redor de Belo Horizonte Que ouvimos Canções e palavras Que edificam a nossa vida FM 90,1 A Super FM Você pode ligar Nesse telefone agora 31 34299550 31 34299550 Nós queremos orar por você E abençoar o teu coração Jesus morreu Ele se deu Pra que você e eu Tivéssemos hoje A vida é eterna A vida plena Livre daquilo que pode parecer Tão forte Como a mentira Mas não é mais forte Que a verdade Nós queremos orar agora Por você Ligue nesse telefone Olhe pro irmão Que está do teu lado E diga Foi na cruz Na rua de cruz Nós vamos cantar esse hino Rua de cruz Diga pro seu irmão Na cruz Ele morreu Pra que tivéssemos hoje Rua de cruz Se erigiu Dela o dia Fugiu Com o emblema De vergonha e dor Nesse momento Você vai receber Do cálice Do pão Do vinho Ao receber Você vai se acertar Você que está no altar Feche os seus olhos É você e Jesus É o teu tempo De consagrar A tua vida a ele E em toda a igreja Ao receber Se acende Em consagração E entrega a ele Rua de cruz Se erigiu Dela o dia Fugiu Com o emblema De vergonha e dor Mas com o emblema Eu lembro essa cruz Porque nela Jesus Eu a vida Por mim pecador Aleluia! Sim eu amo A mensagem Da cruz Quer morrer Eu a vou proclamar Aleluia! Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa Trocar Desde a glória Desde a glória Do céu O poder De Deus Ao calvar O brilhante Irmão Cada um O poder Que e a glória O poder O poder Porque nela Jesus me salvou Se você ama, é que a tua voz diga Sim, eu amo Eu amo A mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Eu levarei, levarei Eu também me abuso Até por uma coroa tocar Esta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para me libertar Graça e luz Para minha santificação Oh, é que a tua voz diga Sim, eu amo Oh, só Eu abordo Tua cruz Oh, Senhor Até morrer Eu a vou proclamar Eu levarei Eu levarei Levarei Eu também Em minha cruz Eu levarei Até por uma coroa Fique em pé no teu lugar Em excesso de uma parte diga Eu aqui Fique em pé no teu lugar Se você crer Se você crer nessa manhã diga isso A vergonha Ele tomou sobre si Ele tomou Quero sempre Pelar e sofrer Diga Cristo vem Me buscar E comendo Dá Uma parte Diga Glória Diga Glória Nós chamamos Senhor Sim, eu amo A mensagem Da cruz Quer morrer Eu a vou proclamar Eu levarei Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Toda Contemple o cálice e o pão nessa manhã Eles são um sinal claro do sangue derramado E do corpo moído Porque o Senhor Na noite que foi Traído Ele tomou O pão E tendo dado graças Ele o partiu dizendo Esse é o meu corpo Que é dado Por você Semelhante modo Ele tomou o cálice Dizendo Esse é o sangue Da nova aliança Ele disse Ele disse claramente Para que comamos E bebamos Do cálice Anunciando a sua morte Até que ele venha Nós estamos aqui Nessa manhã Reconhecendo o Senhor A tua morte Ele se fez pecado Por nós Para que nele Pudéssemos ser feita Justiça de Deus Pai Como ouvimos Nessa manhã Todos nós Nesse dia Lava nossos lábios Purifica o nosso coração Não de uma vida mentirosa Uma vida enganadora Ou falsa Mas uma vida verdadeira Lavada Tem misericórdia Da nossa geração Não queremos estar Do lado de fora Mas entrar no gozo Do Senhor Viver no céu Viver a eternidade Por isso Nessa manhã Pai Ao comermos do pão E bebermos do cálice E clamamos pela tua misericórdia Purifica-nos na verdade A tua palavra É a verdade A tua palavra É a verdade Lava-nos Lava nossa mente Nessa manhã De concerto De restauração Pai Pedimos a tua misericórdia Onde podemos repetir Na tua palavra Entender que tu és o caminho E a verdade A verdade A verdade E a vida A verdade do Senhor Em nós Juntos nessa manhã Comamos E bebamos do cálice E anunciamos a morte do Senhor Até que ele venha Até que ele venha Coma e beba Aleluia 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 Se eu amo Se eu amo A mensagem Da cruz Foi teu amor Teu amor Teu amor Até morrer Eu a fogo Eu a fogo Amar Eu levarei Comigo Levarei Eu também Minha cruz Jesus Eu a fogo Procrático Procrático Levarei Eu também Eu também Minha cruz Mas Até morrer Mas até morrer Quantos creem na coroa Quantos creem na misericórdia Aleluia Eu amo Se eu amo Se eu amo A mensagem Ele morreu Pra que você e eu Tivéssemos vida Até morrer Eu a fogo Procrático Eu vou Eu vou Eu vou Levarei Eu também Minha cruz É por Uma Coroa Troca Oh Meu bravo de vitória Ele Ele vive Pra sempre Glória a Deus Diga Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Você que está aqui à frente A igreja tem a mão pra quem está do teu lado E diga pra ele Ele morreu Mas ressuscitou Você que está aqui à frente Nós precisamos de 5, 10 minutos do seu tempo Temos um presente preparado pra você Se você tem um pedido de oração específico Nós queremos orar por você Diante daquilo que você precisa Somos uma família Amamos você E se tem festa no céu Quando um pecador se arrepende Se converte Tem festa aqui na terra também Pode virar pra trás E receba um aplauso da sua família Que te ama muito Nós amamos você Amamos você Queremos cuidar de você Queremos abençoar você Mais e mais Aleluia Então você que está aqui à frente Você vai sair aqui A minha esquerda Pode descer aqui ao lado Nós queremos orar por você E abençoar a tua vida Em nome de Jesus Vamos aplaudi-los mais uma vez Igreja Aplauda cada um nessa manhã Aleluia Aleluia Ele é fiel Diga pra quem está do teu lado Porque Ele vive Nós podemos crer No cuidado e na misericórdia dEle Você crê nisso? Dá um lá aí maestro Que Deus abençoe a tua vida Levante as suas mãos Vamos orar Que não tenhamos em nossa vida Lábios mentirosos Muito menos uma vida falsa Que Deus tenha misericórdia de nós No cotidiano da vida No dia a dia da vida Um negócio Uma venda Um trabalho Um relacionamento na família Com os amigos Que a verdade do Senhor Seja a luz da nossa caminhada Olhe comigo dizendo Senhor Deus Selamos esta palavra Pela tua morte Jesus A tua fidelidade Porque o Senhor vive Cremos E guardamos o coração Na tua verdade Na tua verdade Aplauda Ele E vamos declarar Porque Ele vive Que Deus abençoe você Até domingo que vem